E aí 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 aqui é o Wilmer lemos e hoje é um vídeo especial para você e para nós da Giba e Mania é aquele vídeo de detalhes daquele volume que você tanto adora e hoje não vai ter só um mas dois volumes especiais que você vai poder escolher é um vídeo interativo você vai poder escolher entre One Piece 98 último volume lançado em todo o mundo e também no Brasil e chai salmão e volume 2 esse super lançamento a família que tá tendo recorde de vendas então vamos lá você clica em cima de um de um desses dois alunos e pode escolher qual review você quer assistir primeiro vamos lá escolhendo os dois o qual isso 98 chai salmão volume 2 E aí E aí não se preocupe caso você escolha um deles você pode voltar assistir esse vídeo novamente escolher o outro claro não se esquece curte esse vídeo se se inscreve no nosso canal e dá o like já escolheu valeu valeu